Olá empresário, olá futuro empreendedor, mais uma vez seja muito bem-vindo ao videocast de Evandro Barros, mentoria consultiva. Hoje eu trouxe um vídeo bastante interessante, meio fora aí do padrão normal que eu vou fazer. Gostaria de fazer com vocês uma analogia. Eu recebi um amigo muito especial, aí o Germano, lá de Minas Gerais, de Barbacena, de onde eu venho, passar o final de semana aqui na minha casa e a gente, entre outras conversas, falando sobre negócios. Ele foi para algumas guerras, é mecânico de voo, saiu da FAB, foi trabalhar fora, foi no Afeganistão, foi na Eritreia. Ou seja, tem uma experiência de vida muito característica, muito diferente, até porque é peculiar, né? Poucas pessoas, pelo menos as que eu conheço, têm a oportunidade de fazer alguma coisa numa guerra, vivenciar aí um evento tão, às vezes, até perturbador para algumas pessoas e, enfim, né? Que cada um vai buscar ali determinadas coisas, defender o seu país e assim por diante. E aí, no meio desse papo, né? Ali em meio a um churrasco no fim de semana, a gente falando sobre negócios. Ele voltou para o Brasil, está abrindo negócios, enfim, está pensando em como é que vai tocar a vida, né? Saiu da FAB, foi para uma empresa particular, morou no Emirado dos Árabes muitos anos e aí reconstruiu a sua vida sendo mecânico de voo e atingiu ali uma posição de gestão em algumas empresas do exterior. Uma das coisas que a gente sempre fala, né? Como é que a gente vai se organizar aí para abrir a empresa? No caso dele, nunca foi empresário, né? E estava dando várias dicas para ele. E, ao mesmo tempo, surgiu o assunto da seleção brasileira, né? E aí eu pensei comigo, conversando com ele no sentido de ajudá-lo a planejar, fiz com ele uma analogia. Falei, Germano, se a seleção brasileira, por exemplo, fosse para uma Copa do Mundo e alguém chegasse para o presidente da CBF, que é a Comissão Brasileira de Futebol, que é a única pessoa que seria você aí na sua empresa, o CEO aí da sua empresa, se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, você vai para a Copa do Mundo, você está classificado, ok, você tem um certo montante de dinheiro ali, só que você não sabe onde vai ser, você não tem seu time ainda, você só sabe que você vai para a Copa do Mundo. Muitas pessoas que vão começar uma empresa, elas começam, literalmente, apenas com essa informação. Eu sei que eu sei jogar futebol, fazendo analogia aí, eu sei que eu preciso juntar um time, eu sei que eu tenho uma verba X ali, tenho conhecimento e habilidades para isso, para entregar aquilo que eu estou entregando, mas o resto eu não sei nada, não sei onde vai ser, quem vão ser os meus adversários, como é que eu vou fazer. Então, tanto para quem quer abrir um negócio onde as interrogações são gigantescas, muito maiores aí do que, inclusive, pessoas que já têm a sua empresa, que já exercitaram, já passaram por alguma coisa, mas quem está abrindo um negócio tem muito mais dificuldades de responder certas perguntas. Quem vão ser os meus concorrentes? Onde é o melhor lugar físico para abrir se eu tiver um negócio físico? Enfim, existem várias perguntas que a gente precisa responder. E pense você, se você fosse, literalmente, o presidente da CBF, numa época de Copa, faltando um período X, sei lá, como exemplo, seis meses para você, para iniciar a Copa e alguém virasse para você, ó, você vai para a Copa, você tem que juntar um time, você tem isso de dinheiro, só que a gente não sabe ainda quando vai ser, você não tem o time formado, você não tem nem o seu técnico, que é o seu líder, entre aspas, ali, e aí você precisa começar do zero. Imagine o caos que seria para a seleção brasileira se ela não tivesse um planejamento estratégico. Todo evento, todo projeto e, principalmente, algo que vai perdurar como uma empresa, que a gente quer tirar o nosso ganho dali, os nossos resultados, o nosso sustento da empresa e que ela perdure por muitos e muitos anos, crescendo a cada dia. Quanto maior o projeto, principalmente se ele influenciar a nossa vida como uma empresa influencia, mais decisões a gente vai ter que tomar e mais assertiva elas vão precisar ser para que eu não caia em buracos ali, nem para abrir, nem durante a minha caminhada, para que tudo dê certo e eu consiga atingir os resultados que eu necessito, que eu pretendo. Então, imaginem vocês se apenas essas poucas informações caíssem na mão do presidente. Você vai para a Copa do Mundo, você tem tanto de dinheiro e você tem a oportunidade de montar ali o seu planejamento estratégico. A seleção brasileira, com certeza, está sendo estudada há muito tempo. Embora jogadores trabalhem aí, literalmente, nos seus clubes, mas o técnico Tite, que foi convocado para ser o técnico, teve tempo hábil para planejar, sabe quais são os melhores jogadores, montou uma equipe de apoio muito bem estabelecida, de pessoas profissionais de peso para poder ajudar, massagista, a própria equipe médica, as pessoas que vão coordenar, o filho dele que fica lá trocando ideia o tempo inteiro, quem está indo bem, quem não está indo, e várias análises, inclusive técnicas com aplicativos de computador para fazer análise técnica, qual jogador pegou quanto na bola, como é que foi a assistência. Enfim, hoje a tecnologia, inclusive no futebol, é muito utilizada para se tomar conclusões, para se tomar decisões. Imagine a gente numa empresa que é algo que vai perdurar. Tudo bem que uma Copa do Mundo envolve milhões, jogadores caríssimos, mas a sua empresa envolve a sua vida, que não tem preço. É muito mais caro do que para você, a minha é para mim, do que uma Copa do Mundo é, talvez para alguém que vai lá, vai jogar, se perder, ok, não vai talvez ganhar um prêmio ali, mas a vida continua. Agora, a sua empresa não. Se você falir, a vida não continua da mesma forma. Você vai perder o seu brilho, você vai perder dinheiro, você vai ficar mal, você vai cair num buraco, você vai, às vezes, entrar em depressão, causar doenças na sua própria família. A falta do dinheiro pode causar vários traumas, tanto em você quanto nos seus filhos. Enfim, cada família que está por trás ou cada grupo de famílias, porque às vezes não é só o dono, se você tem colaboradores aí, você está dando emprego a várias famílias, cada família dessa, dos seus colaboradores, vão receber o impacto daquele insucesso que você coordenou de uma certa forma. Então, por isso que a gente tem que ter, literalmente, um planejamento estratégico. Com certeza, eu anotei até algumas perguntas aqui para tomar como referência. A gente precisa saber, num caso desse, comparando, inclusive, com a Copa do Mundo, quando é que vai ser o meu período que eu vou planejar? Geralmente, um planejamento estratégico a gente faz para um ano. Quem vão ser os meus adversários dessa Copa do Mundo chamada mercado? A Copa do Mundo, nessa analogia que eu estou fazendo, é o seu mercado. Você é o presidente da CBF. Você precisa colocar um técnico lá, que é o líder que vai coordenar o seu time, caso você esteja realmente disposto a julgar e crescer. Às vezes, vai ser você no início, você vai ser o presidente e vai ser o gestor também. Mas quem vai ser a sua estrela, o seu jogador estrela? Aquele que não vai poder faltar? Aquele que você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, treinar? Que é hoje o Neymar, por exemplo, que resolve, que é a pessoa aplicada, que empurra o time, que todas as bolas passam ali por ele, que ele te ajuda a pensar, a tomar decisões e você vai te ajudar ali, inclusive, a, entre aspas, carregar o seu time. Quem vai ser o seu jogador? Que, no caso, é o Daniel Alves, que é um jogador líder, que empurra o time. É o jogador que, não sei se vocês sabem dessa informação, foi o jogador, agora está sendo o jogador mais velho de todas as copas, está jogando com 39 anos. O jogador anterior mais velho que jogou, jogou com 37, se não me engano, um suíço, enfim. Daniel Alves é um cara líder nato, ele empurra, quando ele põe a abraçadeira de capitão, ele está lá motivando o time, empurrando, colocando as pessoas para colocar o brilho ali no dia a dia. Quem vai ser esse jogador no seu time? Como é que você vai fazer com a parte financeira? Você sabe lidar com o dinheiro para distribuir bem ao longo da sua Copa do Mundo, que vai ser o seu ano de atuação da forma correta? Saber o que é investimento? Saber o que você vai projetar de receitas? Que produtos você vai vender? Que serviços você vai vender? Ou ambos? Quanto você vai ter de despesas fixas e variáveis? Qual vai ser a margem de lucro se você atingir tais resultados? Como vai ser essa equipe de apoio? A gente sabe que num planejamento estratégico a gente tem um fluxo de valor, que a gente chama nas grandes empresas ali, que passa pelos processos principais de um business. Geralmente os processos principais de um negócio são marketing, vendas, o operacional e o pós-venda. E os processos de apoio financeiro, compras, manutenção, recursos humanos estão ali para suportar esses quatro processos do fluxo de valor para que eles funcionem, porque são os processos que tem, na maioria dos business, contato, inclusive, com o cliente. Precisam ser processos muito bem estruturados, muito bem desenhados. E eu chamo esses quatro, o conjunto de quatro processos, marketing, vendas e pós-vendas, inclusive, cada um com seu funil ali. Eu chamo isso de jornada do cliente. É um fluxo que tem que ser entendido como um fluxo, como um processo, como um passo a passo. E os processos de apoio, esses que eu disse, são aqueles que vão suportar esses quatro processos para que esses funcionem o tempo inteiro da maneira mais eficiente, rápida, simples, objetiva, enxuta e rentável. E aí, sim, se esses quatro processos funcionarem de maneira enxuta e rentável, os demais processos, que também vão custar para a empresa, vão ser enxutos e rentáveis. Outra coisa que eu coloquei aqui, quanto você vai ganhar nesse projeto de um ano? Imagina alguém indo para a Copa, despendendo um tempo danado e tal. Você não sabe, eu não sei quanto você vai ganhar. Pode ser 10 mil, mas pode ser um milhão. Você toparia aí? Muito provavelmente não. Todo mundo quer ter um projeto e ganhar X. No seu caso, você como presidente da sua empresa, você quer saber quanto, ou pelo menos deveria saber quanto você vai querer tirar no mês o seu ProLabore e também lá no final do ano. Às vezes você vai querer ter o seu ProLabore mensal de X e queira que ainda sobre um pouco para montar o seu capital de giro da empresa, para lá no final do ano poder investir em alguma coisa, poder reinvestir na sua empresa. Então a gente quer saber e precisa saber, despesas, receitas, margem de lucro e assim por diante. E duas outras coisas que eu até falei com esse meu amigo no bate-papo, que são muito interessantes quando eu vou fazer um planejamento estratégico com os meus clientes, é quais poderão ser as consequências da minha derrota? Se chegar lá no final do ano de 2023, a sua empresa for derrotada. Ou seja, se você não atingir os resultados ou até mesmo falir, ou tiver problemas sérios que você tiver que fechar a sua empresa. Quais vão ser as consequências disso? Você já pensou? Para você ir trabalhando esses possíveis riscos com antecedência e não deixar que as coisas tomem um rumo muito difícil lá para frente. E uma outra pergunta, quais poderão ser os demais prêmios da minha vitória? Porque para nós que somos empresários, às vezes a referência nossa é o dinheiro. Quanto eu quero ganhar, porque aí eu pago isso, pago isso e vou juntando dinheiro, quero ver a empresa crescer, mas a base fundamental, por sermos um país capitalista, acaba sendo o dinheiro. Não que não deva, a gente tem que pensar no dinheiro. Sim, eu gosto de dinheiro, espero que você também goste. Dinheiro faz bem, é bom e eu gosto. Mas a gente não pode só pensar no dinheiro. Quais vão ser aí os demais prêmios da sua vitória? Se a cada mês você alcançar aquela vitória que você determinou, que é o seu faturamento, as pessoas crescendo, os processos estruturados, tudo aquilo que você está pensando em evoluir para a sua empresa, o que você vai fazer lá no final do ano com esses outros resultados? X pessoas a mais, tantos escritórios a mais, dinheiro sendo investido, dinheiro disponível de capital de giro. E pense positivamente o que você pode adquirir de prêmios com tudo isso. Porque o planejamento estratégico, lógico, ele é muitas vezes, inclusive, para mitigar riscos. E a gente pensa em fazer algo não só para acertar, mas se caso acontecerem alguns distúrbios ao longo do caminho, o que eu posso fazer para consertá-los? Mas a gente precisa saber dos prêmios também, não só em dinheiro. Quantas pessoas eu vou ter, eu vou estar em outro patamar, a minha empresa vai estar assim, vou estar faturando Y, vou sair desse lugar, vou ir para um outro, vou estar maior, vou ter tantos colaboradores, tanto equipamento. Enfim, você precisa desenhar isso e visualizar isso na sua mente para que essa energia, para que essa visualização não só te motive, mas que seja o mote principal da sua caminhada mês a mês. Para você não só pensar pequeno e pensar no dinheiro, porque dinheiro é resultado, mas fazer de tudo na prática com ação, literalmente física de se mover e mover o seu time em prol dos resultados que você quer obter. Então, essa analogia foi muito interessante, porque deu aí um bate-papo por muitas e muitas horas. Eu explanei para ele a forma como eu trabalho, porque ele nunca abriu empresa, e foi a forma como eu achei de pegar um assunto do momento, que é a Copa do Mundo, de pegar o exemplo de um tema da Copa do Mundo, que é a seleção brasileira, e usar o tema da seleção brasileira para explicar o planejamento estratégico para ele. Ele entendeu, ele falou, Giovando, cara, eu nunca tive uma explicação tão detalhada, tão contudente, que me fez não só pensar no business que eu quero, porque ele já está prestes a abrir um negócio, mas de forma a refletir sobre coisas que nunca passaram pela minha cabeça. E muitas delas não são técnicas. Eu falei para ele, Germano, você é o cara que é muito técnico e foi para a guerra, entende, é especialista em manutenção, ele foi especialista do helicóptero de guerra, dos principais filmes da televisão, para vocês terem uma ideia, ou seja, não sei se é Black Hawk, que chama, me veio aqui a memória agora. Aquele filme que aparece, aqueles helicópteros que aparecem no filme do Rambo, e não sei o quê, os filmes mais famosos aí, estava lá o helicóptero e o cara virou especialista disso. Enfim, helicóptero feito para a guerra. E aí, ele quer abrir no Brasil algo focado nesse mercado, e como é que ele vai fazer algo nesse sentido, se ele é muito especialista, é excelente no que ele faz, entrega aquilo que ele faz, mas conhece muito apenas do operacional. Como é que a gente vai olhar para uma empresa ao longo de anos, não só para quem está abrindo, mas para quem já tem um business, e achar que ser bom apenas no que a empresa precisa entregar para o cliente é suficiente. E como é que você vai fazer marketing? Como é que você vai fazer vendas? E o seu pós-venda, como é que está? Você está revendendo para os clientes que você já vendeu pelo menos uma vez? Quantas vezes no ano? Isso é pós-venda. E aí, como é que está o seu RH? Você está conseguindo treinar pessoas, motivar pessoas, alavancar, trazer mais pessoas? Como é que é o onboarding? Desde o momento que o seu colaborador entra, ele é treinado, você tem um plano de cargos e salários, um acordo de metas, uma avaliação de desempenho, consegue pagar prêmios. A sua empresa está estruturada processualmente com um sistema de gestão que você consiga trabalhar? Senão, a coisa vai ficar realmente complicada. E pensar nessa analogia da Copa do Mundo vai fazer com que você, e também acredito eu, essa foi a minha intenção com esse videocast, pense e reflita sobre, imaginar como é que seria alguém da seleção brasileira, como presidente, receber essa notícia, que vai para a Copa e sem ter nada. Com certeza, o mercado que é a Copa do Mundo vai ficar totalmente perdido, você não vai saber o que você vai usar, e as consequências são várias. Quando a gente quer traçar um projeto, seja para abrir uma empresa, seja para olhar o que é o que eu faço, cada ano como um novo projeto, eu enxergo o meu ano como um projeto, um projeto de 12 meses, que a cada mês eu tenho que faturar tal coisa, que a cada mês eu tenho que fazer tal coisa, vou lançar tais cursos, tantos produtos digitais, quero melhorar isso aqui, esse mês eu vou fazer tal coisa. É isso que você deveria encarar na sua empresa, você tendo uma empresa de varejo, da distribuição, de e-commerce, de serviço, tanto faz, encare o seu ano como um projeto, divida esse projeto por 12 meses e faça um planejamento que seja estratégico para esse projeto de 12 meses. No mínimo, quando você começar a crescer, você vai querer ter talvez um planejamento estratégico para dois anos, 24 meses, e assim por diante. Então, a gente sabe que quem não estuda esse caminho que é fazer o planejamento estratégico para algo que quer tentar, vai gastar mais dinheiro, vai ter mais esforço, vai ter mais desperdício, não vai conseguir ver na frente possibilidades de riscos e problemas que podem acontecer, qualquer resultado que tiver, porque você não vai ter meta, você não vai saber da direção que você quer ir, qualquer resultado também está bom. ou seja, planejar estrategicamente e nada do outro mundo fazer isso, existem ferramentas formais, simples para você fazer isso de forma adequada, é a melhor coisa que você pode fazer. E aí, para que, inclusive, eu pudesse explicar para ele como é que se faz esse planejamento na prática, eu fui passando com ele todos os seis módulos do meu curso que está lançado, está rolando aí essa semana, inclusive até quarta-feira que é dia 7 do 12, eu estou oferecendo um bônus que é uma sessão de mentoria consultiva gratuito comigo, se você comprar o curso até quarta-feira dessa semana, até dia 7 de dezembro, eu vou te dar uma sessão de mentoria consultiva comigo para que eu entenda a sua empresa pelo Zoom, somente eu e você, ou eu e você, o seu sócio, enfim, se você tiver sócio aí, para a gente fazer um bate-papo de uma hora e meia, eu entender o seu business, te dar várias dicas e falar, ó, faça isso nesse módulo, faça isso naquele módulo, então, é algo que eu fiz, que eu nunca fiz antes, né, e que a gente pensou em como é que eu posso, pelo menos eu, eu imaginei como é que eu posso servir melhor aquelas pessoas que gostam de comprar o meu conteúdo. Então, se você quiser adquirir o meu curso de planejamento estratégico, ele tem seis módulos, cada módulo passa por uma ferramenta base, que é, o primeiro deles é mapa estratégico, o segundo é o módulo de esteira, né, eu chamo de portfólio, mas é montar a esteira e o mix de produtos, o terceiro, a jornada do cliente, o quarto módulo, a gente fala sobre estratégia financeira, no quinto módulo, a gente fala sobre o planejamento dos 12 meses e como é que eu corto isso em cada ano, como é que você vai transformar a sua empresa num projeto de 12 meses, e o último módulo, a gente vai falar sobre o plano de implementação, o que você tem que fazer para implementar isso da forma correta e tem mais algumas quatro ferramentas ali que são usadas mais no final do curso para você avaliar o seu planejamento estratégico, para você finalizar e para você implementar ele da forma correta. inclusive queria trocar aqui a minha tela rapidinho para mostrar para vocês, esse é o novo site para quem não conhece, se você digitar gevandrobarros.com.br esse é o meu novo site, é um site que eu fiz com muito carinho nos últimos dois meses aí, pode, se você quiser assistir ao workshop gratuito que fala sobre o ciclo da excelência, você pode clicar aqui, se você quiser participar do nosso grupo de aulas ao vivo, basta clicar aqui e se inscrever no nosso curso, no nosso grupo, é um grupo do WhatsApp onde eu mando os links das aulas ao vivo que eu faço às quartas-feiras às 19 horas, mas não apenas isso, eu sempre faço aulas no Zoom, fechadas, gratuitas e nesse final do ano eu estou dando aí uma masterclass gratuita para quem está lá no nosso grupo, que é uma masterclass sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas, então, se você quiser participar é lá que eu troco informações, mando notícias, falo dos lançamentos, falo de uma série de coisas e aqui em cima tem o link das formações, que é onde eu vendo aí os meus programas, os meus cursos e se você quiser conhecer o que está disponível nesse momento é o curso de planejamento estratégico, está aqui, você vai ter a condição de desenvolver e implementar em até seis semanas ou menos, o seu planejamento estratégico, depende da sua velocidade, eu deixo aqui seis semanas porque eu acho que é um período excelente entre o final do ano e o início do ano se você pegar três semanas do fim do ano e três semanas no início do ano no máximo para aquelas pessoas que querem fazer com poucas horas por dia mas você consegue fazer em duas semanas em três semanas tudo certinho estudando com calma implementando tudo que você tem que fazer você vai clicar aqui quero adquirir o curso e vai dar uma olhada aqui estão seis módulos aqui que eu disse planejamento estratégico esteira e mix jornada estratégia financeira planejamento anual e plano de implementação e tem as condições que eu falei depois eu volto aqui no valor tem as condições que eu falei que vão rolar apenas até quarta-feira desta semana está aqui começou no dia 30 do 11 vai ficar até o dia 7 do 12 que é quarta-feira uma sessão individual de mentoria consultiva comigo e tem as dez planilhas um conjunto de planilha para você não só didaticamente ser acompanhado eu te acompanhar através das aulas e você fazer o passo a passo do curso de maneira didática e sequencial e você vai usar as seis primeiras ferramentas para isso e depois a gente vai analisar e avaliar para você finalizar o seu planejamento estratégico e implementar ele direitinho na sua empresa eu te garanto que no final desse curso você vai ter o seu planejamento estratégico se você nunca fez pela primeira vez formalizado de forma que você tenha mais possibilidade de você ter resultado o curso hoje está custando três se você quiser pagar parcelado três parcelas de duzentos e setenta e nove ou à vista meia nove sete depois ele vai voltar para o preço normal que é três de quatrocentos ou à vista nove nove sete então agora é a hora esse preço vai ficar mais um tempinho a gente está na semana de pré-venda que eu estou dando essa sessão de mentoria consultiva apenas na semana de pré-venda que termina na quarta-feira às dezenove horas na quarta-feira eu vou fazer mais uma aula ao vivo lá eu encerro o período de pré-venda onde eu dou esse bônus extra que é a consulta que é a mentoria consultiva de doze para a gente poder falar desses doze meses do seu planejamento estratégico aqui você vai poder ver as perguntas são mais frequentes sempre que tem alguém que pergunta alguma coisa que eu acho relevante eu acrescento aqui e aí você vai poder pagar de três vezes ou apenas à vista da forma como você quiser como eu disse o curso está na versão 3.0 foi 100% regravado 100% revisado reformulado tem novas ferramentas tem um plano de implementação tem as planilhas para você seguir e tem até a quarta-feira dessa semana essa sessão individual de mentoria consultiva como bônus tá ok pessoal? espero que vocês tenham gostado desse videocast dessa analogia que eu fiz espero que você tenha entendido a importância de fazer um planejamento estratégico literalmente como a seleção brasileira com certeza faz e detalhando tudo aquilo que você precisa com certeza você vai ter muito mais chance inclusive com metodologia com ferramenta com alguém que faz isso já há muitos anos para outras pessoas caso você queira tá aí o meu curso vai ser um prazer tê-lo você como uma das pessoas que a gente vai ajudar inclusive caso você queira comprar durante essa semana ganhando a mentoria consultiva tá ok pessoal? agradeço todo mundo fico por aqui saúde um grande abraço e até o próximo videocast tchau tchau pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto